Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Oliveira dos Santos, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, meninas, eu vim responder uma tag, luz, câmera e ação. Quem me tagueou foi a querida Nathalie Campos, o canal dela é um encanto, meninas. Convido a vocês para conhecer o canal dela, entendeu? Ela, o último vídeo que ela postou é sobre uma receita de picolé mexicano, meninas, uma delícia o troço. Muito gostoso, assim, pelo que eu vi. Não fiz ainda, não, mas estou muito interessada em fazer, entendeu? Ela tem muitos vídeos interessantes, entendeu? Uma fofa. Então, meninas, dá uma passadinha lá no canal dela, tá? Eu vou colocar aqui no final do... embaixo, no bloco de informações, o... Vou desprever lá o canal dela, tá bom? Para vocês entrarem em contato, tá bom, meninas? Então, vamos lá responder. A tag tem 10 perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Que tipo de iluminação você usa? Meninas, a iluminação que eu uso é iluminação mesmo, Deus provém aí, entendeu? É a luz solar, eu gosto de gravar muito de dia, eu acho que a melhor luz é essa e também não tem equipamento, né? Então, não tem iluminação profissional, entendeu? Então, vamos para a próxima pergunta. Prefere gravar em casa ou na rua? Em casa, meninas. Com certeza em casa. Quando grava externo, as pessoas... Quando grava externo e as pessoas percebem que você continua? Ah, eu continuo, vou fazer o quê, né? Se eu quero mostrar, então continuo. Como eu já fiz um vlog lá na Bahia, né? No dia 7 de setembro, mostrando como é a cidade e tal, mostrando o desfile. As pessoas estavam vendo que eu estava gravando e eu continuei. Eu não sou muito de ter vergonha, não. É muito difícil alguém me encabular, meninas. Me deixar com vergonha meio complicado. Vamos lá. Você usa microfone? Não, gente. Não uso. Não tem equipamento nenhum. Cadê? Eu gravo pela graça de Deus, tá? Que tipo de vídeo você gosta muito de gravar? Eu amo gravar vídeos, meninas. De cabelo, de hidratação, de maquiagem, de fazendo receitinhas. Eu gosto muito. Todos os vídeos que eu faço, eu faço com muito prazer, sabe? É uma coisa que eu gosto, me ajuda muito. Não tô falando nada do financeiro, porque até o momento eu não recebi nada. Mas, assim, o carinho que eu tenho com vocês, que vocês têm comigo, nossa, é muito bom, gente. Você vê em cada comentário maravilhoso que eu recebo, que eu acho que quem também tem canal recebe, é muito bom. Mas, eu me senti muito bem mesmo. Então, vamos lá. Que editor você usa? Menina, eu uso editor do YouTube. Entendeu? Tem meu notebook que tá bem velhinho, aí eu vou trocar ele. E aí, quando eu trocar, eu vou fazer um curso de edição de vídeo. Vou colocar algum programa, algum editor de vídeo. Melhor, entendeu? Mas, por enquanto, eu tô usando o editor do YouTube mesmo, tá? Vamos lá. Quanto você... Quanto tempo você tem um canal? Eu tenho um canal desde março. Tem nove meses. Se fosse criança, eu já tinha nascido, né? Tem nove meses de YouTube, é nove meses que eu tenho um canal. E muito feliz. Vamos lá. Você escutou seus vídeos antigos? Não, meninas. Não escutou, entendeu? Tem vídeo até... Teve uns dois vídeos aí que depois eu vi que ele... Meu Deus, que ficou ruim. Mas, assim, sempre tem alguma coisa que a gente não gosta muito no vídeo que a gente produz, né? Eu sou muito perfeccionista. Qual era você usa e qual você gostaria de ter? Meninas, eu gostaria de ter qualquer câmera profissional. Eu uso... Atualmente, eu tô usando a câmera do meu celular. Mas, quando eu comecei, eu tava usando a câmera Samsung, entendeu? Aí eu comprei um celular, tem mais ou menos uns dois meses. E eu vi que a imagem dele é muito boa. E aí eu decidi utilizar a câmera do celular. Mas, pra mim, qualquer câmera profissional, neste momento, já me satisfaria. Já me... Já me... Já me... É, é. Já me deixaria feliz, menina. Até a hora que eu tento falar, eu não consigo. Não, é difícil. Tô muito afobada. Bora lá. Indique amigos para responder essa pergunta. Então, minhas queridas, eu deixo em aberto. Pra quem tiver interesse em responder, quem quiser responder, eu vou ficar muito feliz, entendeu? Porque tem algumas meninas que não gostam muito de responder, pega. Mas, assim... É a opção das pessoas. A gente tem que ser das pessoas como sabe, entendeu? Não condenam, não criticam. Então, eu deixo em aberto, minhas queridas, maravilhosas, lindonas, amigas do YouTube. Quem tiver interesse, pode sim responder, tá? É uma escolha, entendeu? Então, eu deixo vocês à vontade. Porque tem pessoas que têm já a programação do seu canal, entendeu? E aí, se você indicar, a pessoa sente, às vezes, até na obrigação de responder. Então, pra não acontecer nada disso, então, deixem em aberto quem quiser responder, entendeu? Tá aí o convite feito, tá bom? Pra todos vocês, um grande beijo. Em especial, pra minha colega Nathalie Campos, que me indicou essa tag pra fazer. Muito obrigada, me sinto muito honrada, eu não sei muito de responder. E fiz a pedinho aqui, tá bom, meninos? Grande beijo. Fiquem com Deus. Quem gostou da tag, das respostas, compartilha, se inscreva, tá, lindas? Beijos.